Aí o Eusopo, muito preocupado com essa possibilidade desses bolivarianos fazerem censura sobre os jornalistas e tentando me explicar, mas por que eles querem censurar os jornalistas Eusopo? Eu disse, ah, já batiznei essa fábula, aí que você vai entender. O título da fábula é O Trombeteiro. Naquela época os dois outros tocavam as trompas feitas de bronze. Eu toquei Clé-Roll, que é uma avaliação do Clarinho, um pouquinho mais grave do que o Clarinho. Mas vamos falar do Clarinho, um clarinista, um corneteiro, que reunia a tropa lá na Grécia, ao ser capturado pelos inimigos, foi-se a gritar, não me matem homens, ao acaso e sem motivo. Eu não matei ninguém, nenhum de vocês, e nada mais possuo além desse Clarinho. Aí os inimigos disseram para o corneteiro, pois essa é mais uma razão para a sua morte, pois você não pode combater, mas estimula a todos a batalha. São os jornalistas? Não, são. Os jornalistas levam as informações na sua medida certa. E aí o pessoal está querendo controlar jornalista, Facebook, mídia social, para ver se consegue continuar enganando e iludindo o povo brasileiro. Mas nós não vamos permitir. Viva a democracia! Viva a liberdade! Viva a liberdade!